A gente superou em muito o número esperado para esse evento. Foi primordial para mim hoje poder falar também com os jovens. Vou ficar bem feliz também de poder compartilhar com eles minha experiência. E é legal ver essa oportunidade que eles têm aqui na Feira dos Estudantes também, que não é qualquer lugar que oferece. Ela se consolidou como a Feira da Baixada Santista da nossa região. É realmente o maior evento voltado à educação da região. Acho que ela cumpriu o seu objetivo de levar a educação, mostrar para essa galera aí jovem, para a molecada que está no final do ensino médio, de que tem opções de educação na região. E essas opções estão aqui, é o local que eles vieram ver e decidir o que vão fazer.